Participei hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da solenidade de sanção, conduzida pela Presidente Dilma Rousseff, do projeto que irá fortalecer ainda mais as micros e pequenas empresas e empresas de pequeno porte no Brasil. Essas políticas irão aperfeiçoar por meio da simplificação, da desburocratização e dos incentivos econômicos, o atual regime simplificado de tributação, que contempla hoje, Sr. Presidente, quase 4 milhões de pequenas empresas e 2 milhões de microempreendedores individuais. Gostaria de registrar brevemente aqui as importantes alterações que irão beneficiar os pequenos empreendedores brasileiros. O valor para o enquadramento, melhor dizendo, como microempresa será elevado de R$ 240 mil para R$ 360 mil da receita bruta anual e de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões no caso das empresas de pequeno porte. Ampliará ainda mais o número de pequenos negócios que serão beneficiários de políticas creditícias e políticas tributárias. Vale lembrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, também que a nova lei aumenta o valor para enquadramentos como microempreendedor individual, que será elevado de R$ 36 mil para R$ 60 mil para R$ 60 mil de receita bruta anual. Senhoras e senhores senadores, além desses benefícios, as alterações sancionadas hoje estimularão a participação dos pequenos negócios no comércio internacional. De acordo com as novas regras, as microempresas e as empresas de pequeno porte poderão exportar mercadorias sem que isso acarrete a sua exclusão do regime de benefícios da legislação. Com isso, Sr. Presidente, espera-se que o segmento tenha melhores condições de competitividade para atuar no mercado externo. Teremos ainda a simplificação do processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual. Nos casos das micro e pequenas empresas, facilita-se a baixa, reduzindo de 3 anos para 12 meses o tempo de inatividade necessário para o processo de baixa simplificada. Já no caso dos microempreendedores individuais, retira-se a exigência de período de inatividade para o processo de baixa simplificada. Essas simplificações implicam a economia de tempo e a supressão de rotinas arcaicas e desnecessárias que só, Sr. Presidente e Srs. Senadores, traziam transtornos para os microempresários. Será também criado o sistema de notificação eletrônica no portal do Simples Nacional, desburocratizando a comunicação entre as empresas optantes pelo regime e as administrações tributárias.